Oi, 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 bonitas e bonitos no meu canal, gente, vou ir de limpezinha no espelho do meu closet, closet, gente, eu sempre gosto de mostrar videozinha aqui pra vocês mostrando, esse produto da Emo, gente, diluído na água, ele é ótimo pra limpar o espelho, olha aí, gente, um paninho só, é o paninho mágico, olha como que o espelho fica brilhando, você limpa aqui, limpa ali, tira todas as manchinhas, olha aí eu rindo ali, né, aqui em casa eu não tenho dificuldade de limpar, gente, janelas, de vidro, espelho, por causa desse produto, ele é excelente, muito, muito bom, pra quem não me segue, gente, lá no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo, lá também eu posto vídeo de rotinas, né, então, gente, começa a me seguir lá pra me ajudar, pra me bater lá 30 mil seguidores, vai me ajudar bastante e eu vou ficar muito, muito, muito feliz, olha aí como que o meu espelho ficou, gente, limpinho, limpinho, sem nenhuma mancha, beijo!